Você provavelmente assistiu o vídeo que está circulando nas redes. E eu postei aqui na minha página também. O Bolsonaro chama o Brasil de um lixo. Chama os eleitores brasileiros de imbecis. E diz que a Amazônia não é do Brasil. Agora, como reagir para essas declarações do maior representante da nação brasileira? O Brasil é meu país de origem. E quando eu assisti o vídeo, eu senti um nojo, um nojo visceral. Uma sensação física de repulsa mesmo. Qualquer pessoa sentiria uma sensação dessa, escutando o presidente de qualquer nação, falando dessa forma sobre o seu povo. Qualquer pessoa decente. No vídeo, ele está discursando em um salão com portas fechadas para um grupo de pessoas. E eles o aplaudiram. Se ele estivesse discursando para milhões de pessoas, ele colocaria uma máscara de patriota. Falaria Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas quando a máscara cai, ele fala o que ele realmente pensa. Ele pensa que o Brasil é um lixo. E que a Amazônia não é do Brasil. O bolsonarismo é uma combinação terrível do viralatismo com o entreguismo. E agora ele está aqui nos Estados Unidos. Sabe para quê? Para formalizar a entrega do Brasil para o Trump. O Trump ainda tem tempo para quebrar o Brasil de vez. E sugar tudo o que puder. Então, parabéns para os envolvidos.